Em uma das nossas intervenções, lemos a crônica O Nariz, de Luiz Fernando Veríssimo. Contamos com a ajuda do coordenador da escola. Além de aproximar nossos colegas ao gênero crônica, nós também discutimos o tema do texto. Neste ano, a professora da sala de leitura, juntamente com os professores de nossa escola, indicaram os jovens líderes para ter uma participação mais ativa na sala de leitura. O desafio foi lançado e nós, líderes, aceitamos superá-lo. Embarcamos no desafio da leitura. Formamos dois times, Leitores do Futuro e o Papo Alívio. Nosso objetivo é sermos mais protagonistas, leitores e produtores de textos, mais antenados e trabalhar em equipe. Tivemos encontros semanais e aprendemos a expressar nossas opiniões e ouvir a opinião de nossos colegas. Nos encontros, usamos a apostila do desafio da leitura. Com a apostila, podemos fortalecer os princípios de uma aprendizagem colaborativa. Aprendemos a ser jovens protagonistas e tornamos mais significativas as práticas de leitura e produção textual. O nosso time foi desafiado a produzir uma paródia que tinha como lema O jovem não é o problema, o jovem é a solução. E o que significa ser um leitor antenado? O time Papalibus fez uma paródia da filósofa contemporânea Valesca Popozuda, de seu hito Beijinho no Ombro, que posteriormente em nossas mãos virou Beijinho no Livro. A atividade nos mostrou como vencer os desafios, principalmente de Mideus trabalhar em time. Com os alunos parceiros da sala de leitura e em parceria da professora Itamara, nós produzimos o varal de poesia, no qual o intitulamos Flores Lendo. Essa atividade possibilitou o envolvimento com a prática escrita e aproximou ainda mais o jovem com o gênero poesia. Se nossos colegas não vão até a sala de leitura, a sala de leitura vai até eles. Selecionamos alguns livros para nossa intervenção. Na hora do intervalo, montamos uma tenda onde eles puderam ler ou escolher seus livros para levar para casa. Em nossos encontros, tivemos a oportunidade de trabalhar várias mídias. A internet foi uma delas. Fizemos o uso da ferramenta Storyfy e nela contamos desde as nossas primeiras experiências como leitores até os dias atuais. Também tivemos a oportunidade de ler diversos gêneros textuais, tais como crônica, contos e minicontos. E ainda compartilhamos com a comunidade escolar. O conto Sopa de Pedra fez o maior sucesso entre os jovens. A sala de leitura é para todos. Alunos, professores e funcionários e pais. Com essa intervenção, podemos levar o nosso acervo até as pessoas que não estavam acostumadas a ir à sala de leitura e desenvolver a competência leitora deles. Produzimos a paródia da música É Preciso Saber Viver Com o tema O Jovem Não É Problema, O Jovem É Solução tornou-se É Preciso Ler e Aprender apresentamos em ATPC para os professores da nossa escola. No nível 7, fomos desafiados a entrevistar os alunos que pegaram livros na nossa intervenção, Mala Viajante. Foi muito legal ouvir os depoimentos de alunos que não liam e agora já estão gostando de ler. A cada encontro, um novo desafio era proposto. Mas, para o time Papalivros, não tinha barreiras. Não medimos esforços para ser protagonistas cada vez melhores e a fazer a diferença para os outros estudantes. Em parceria com a professora, nós fortalecemos a sala de leitura. Poesia de lombada é uma forma criativa e diferente de se fazer poesia. Fomos desafiados a criar nossos próprios textos com as lombadas dos livros de nosso acervo escolar. E isso nos ajudou principalmente a estimular a criatividade e soltar a imaginação. Um dos principais objetivos do desafio é tornar os jovens improtagonistas. Nosso time, Leitores do Futuro, unimos forças para resolver tarefas com foco em objetivos comuns. E aprendemos a liderar e ser liderados. Capacidade, fundamentais para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Os alunos do time do desafio se reuniram para produzir o painel do leitor antenado com o intuito de chamar a atenção da comunidade escolar que vier a apreciar o trabalho desempenhado, o qual foi conferido muita dedicação e incentivo. A função primordial deste projeto é trazer ao público o incentivo e conhecimento que se possa ter em razão da leitura. O time Leitores do Futuro foi desafiado a fazer uma intervenção no qual a comunidade escolar tivesse acesso ao acervo escolar. E já que eles não vêm até a sala de leitura, o time foi até eles com a mala viajante. Foi uma atividade que nos mostrou o quanto o trabalho colaborativo é importante para se ter sucesso em qualquer coisa. Fomos desafiados a serem mais antenados. Tivemos a autonomia de escolher três livros do acervo escolar e depois fizemos uma selfie literária com as suas escolhas. Após as leituras, compartilhamos nossas opiniões através do painel de leitor antenado. Em nosso encontro, também fizemos a leitura dramática de uma narrativa de elígama. Nós percebemos os detalhes que fazem a diferença entre uma narrativa oral. Finalizamos o nível com um jogo no qual éramos os detetives e tínhamos que descobrir o assassino. Os parceiros da sala de leitura realizaram uma feira cultural. A sala de leitura fez uma homenagem à Cecília Meirelles. Tivemos sala de arte, física, química, inglês e folclore. Toda a comunidade escolar se envolveu com o evento e a visita foi aberta para familiares e a comunidade do entorno.